Qual é o impacto hoje para o mercado empresarial dessa integração que está acontecendo entre Embratel, Claro e NET? Os usuários corporativos estão entendendo que a integração dessas empresas significa uma nova companhia. Qual é o entendimento que elas estão fazendo? Para o mercado empresarial, essa integração reforça o foco da Embratel. A Embratel foca nas empresas, tanto no mercado de grandes empresas como médias empresas. E hoje o portfólio já foi ampliado, além do portfólio da Embratel, hoje a força de venda já trabalha o portfólio de mobilidade. E além do portfólio de mobilidade, nós já temos uma unidade de negócios de cloud para cloud pública, com pequenas empresas que demandam e fazem as primeiras experiências, não hospedando mais os seus equipamentos dentro de casa, e sim usando soluções em nuvem. E a nossa unidade de serviços de TI, de data center, que oferece serviços para grandes empresas. Então isso reforçou muito a oferta para o mercado, porque agora nós temos uma plataforma de mobilidade, temos uma plataforma de cloud, de serviços de TI e a tradicional de dados, voz e internet. Então isso completou e nós ficamos muito mais competitivos junto aos clientes empresariais. Qual é a variação que você faz do mercado de data center, de cloud computing no Brasil? A gente está lembrando o seguinte, o governo está pressionando a vinda de fornecedores de data centers para cá. Você mesmo colocou que já existem 10 players hoje atuando no Brasil. Há espaço para tanta gente no mercado brasileiro? Acredito que sim, porque hoje só uma pequena parte da ordem de 10, 15% das empresas utilizam serviços em data centers de terceiros. Por quê? Precisam adquirir segurança, o mercado está amadurecendo, e isso significa que tem uma oportunidade gigante, porque mais de 80% ainda utiliza seus servidores, seu ambiente de TI em instalações próprias. E à medida que você atrai novos players, que investem no Brasil, que constroem data centers no estado da arte, com certificações internacionais, o mercado passa a ter segurança em compartilhar, se dedicar ao core da empresa, ao negócio fim, e terceirizar essa gestão, essa hospedagem em sites seguros. E nesse aspecto, a Embratel preza muito por ter essas soluções e esses sites, aliando não só a segurança do site de informação e de acesso, como também a conectividade. Porque você precisa ter uma garantia com redundância de conectividade. Então, eu vejo que os players de telecom, nesse mercado de data centers, têm um diferencial que é a oferta da conectividade. E como é que está a oferta de cloud computing? As empresas estão comprando, percebi no material que vocês distribuíram, que vocês já têm mil servidores virtuais comercializados na cloud privada. É a cloud privada que o público está procurando? Como é que é a demanda da cloud pública também? A demanda da cloud pública, ela está muito focada, nesse momento, no mercado sorro e nas pequenas empresas. Porque, quando você oferece um serviço de telecom e a possibilidade dele hospedar isso num servidor virtual, que é configurado e ativado em 24, 48 horas, e dá uma escalabilidade para ele, se ele tem uma campanha sazonal, ou se o volume dele cresce, ele simplesmente configura e muda o que ele está comprando, e em algumas horas ele já tem essa disponibilidade de processamento e de armazenamento. diferente dele ter que comprar uma máquina, instalar, ter uma operação dentro da empresa para armazenar esses equipamentos. Então, o que a gente está percebendo, nesse número de clientes que você falou, é que as pequenas empresas, os profissionais liberais, o mercado sorro, está apostando na nuvem, por quê? Flexível, mais barato e mais confiável. Ele não tem que se preocupar no fim de semana, se vai ter alguma ação nos servidores deles que está lá fechado. Não, ele está num site seguro, tem uma equipe de profissionais, 24 por 7, cuidando desse ambiente para ele. Agora, a cloud privada, quando você pensa em empresas de média e grande porte, que tem os seus sites e operam internamente, existe uma preocupação grande. E eles começam a fazer isso com aplicações não críticas. Então, eles começam a experimentar, não compartilhando uma cloud pública, uma plataforma multitério com vários clientes. Nós preparamos uma cloud segregada para ele, privada, em que eles começam a experimentar isso. E, à medida que ele vai tendo confiança e vai percebendo a performance, ele vai avançando. Então, os negócios na cloud privada começam sempre com pocs, com pilotos, para que as grandes e médias empresas tenham confiança nesse parceiro. A Embratel é a responsável pela infraestrutura das Olimpíadas de 2016. O trabalho já deve ter começado há bom tempo. Qual é a infraestrutura que está sendo montada e como vocês estão trabalhando, por exemplo, com as outras operadoras, para que também se tenha um atendimento completo para quem estiver no Rio de Janeiro no período das Olimpíadas? Tem todo um trabalho coordenado pelo Comitê Rio 2016. A nossa parte tem sido, nesse momento, construir um backbone dedicado para a Olimpíada. Não vai ser compartilhado. Ele já está 80% pronto. Além das soluções dimensionadas com a experiência de Londres, com a experiência do Comitê Olímpico, que tem dados de tráfego, de volume de informações. Então, a partir desses requisitos, dessas especificações, nós estamos investindo, junto com a Claro, numa solução dedicada aos Jogos Olímpicos. E isso vai ficar um grande legado para o Rio de Janeiro. Não só para as pessoas físicas, como também para as pessoas jurídicas. Porque, após o evento, esse investimento vai poder ser desfrutado para que as pessoas se comuniquem mais, para que as empresas tenham melhor performance no dia a dia. Então, vamos lá.